Boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo, meu querido irmão, minha querida irmã, você está comigo, o missionário Robson Pires, no canal da Oração da Fé. Eu quero convidar meus queridos irmãos para acompanhar comigo a leitura da Palavra de Deus no livro do Salmo, do capítulo 91. Amém, meus irmãos? Eu quero que você, que tenha a Bíblia ao seu lado, ao seu alcance, acompanhe comigo a leitura da Palavra de Deus no livro do Salmo, do capítulo 91. A paz do Senhor, irmão Kaique, a paz do Senhor, irmã Ieda Reis, a paz do Senhor, Denizete Reis, Vanessa Campos, a paz do Senhor, Delane Oliveira, a paz do Senhor, Marina Leite, Aleluia. Vamos fazer a leitura da Palavra de Deus no livro do Salmo, do capítulo 91. Amém? E diz assim, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas pernas e debaixo das tuas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror da noite, nem da seta que voe de dia, nem da peste que ande na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas não chegarás a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não clopece com teu pé em perto. Pizarás o leão e a cobra, calcarás os pés, o filho do leão e a serpente, porquanto tão encarecidamente me amou, também o livraroei, poloei, no retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia e dela o glorificarei. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia e dela o retirarei e eu o glorificarei. Farta-lo-ei com longuras de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Então, o versículo 15 aqui, eu repeti duas vezes, né? Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia e dela o retirarei e o glorificarei. Então, aqui no versículo 15 do Salmo 91, existe duas promessas nesse versículo. A primeira promessa é que, quando o homem invoca ao Senhor, ele traz a promessa de responder. E quando você estiver da angústia, ele vai retirar a angústia. Ao momento em que você está angustiado, se você invocar o nome dele, ele vai retirar essa angústia. Existem duas promessas aí, então. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Então, ele está contigo também na angústia. Às vezes, a pessoa se sente angustiada. É o momento em que Deus está do teu lado. Você não está sozinho. Aleluia! Ele está contigo. A paz do Senhor, irmã Suzy Dias. A paz do Senhor, Elisete Reis. Bismarck Souza, a paz do Senhor. Carlos Leite, a paz do Senhor. Juarez, a paz do Senhor. Maria José, a paz do Senhor. Aleluia! Vamos orar nessa noite. Por libertação. A paz do Senhor, a paz do Senhor. Vamos colocar um outro fundo aqui para orar. Aleluia! A paz do Senhor, irmã Léo Silva. Edna Maria, a paz do Senhor. Elineide Borja, a paz do Senhor. Senhor, seja bem-vindo. Você que está entrando aqui pela primeira vez. Deixe o seu like aí, o seu joinha para fortalecer a live. E você que não é inscrito no canal, se inscreva aqui no canal. Amém? Se inscreva aí. Espírito de Deus, aqui estamos, Pai, diante de ti, diante da tua presença. Mais uma noite, meu Pai. Nós queremos agradecer por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado pelos livramentos. Obrigado pela tua misericórdia. Porque são elas as causas de nós não sermos consumidos. Meu Pai, o mundo está em aflição. Sim, meu Pai. O mundo, aleluia, está em aflição e desespero. Porque muitas coisas têm acontecido, aleluia, de norte a sul, de leste a oeste, países asiáticos, europeus, países, meu Pai, até mesmo no Oriente Médio, no deserto, aleluia, tem sido inundado por enchentes de águas e o homem muitas vezes não está entendendo nem compreendendo o que está acontecendo. São terremotos, são terremotos, maremotos, tsunamis, tornados, aleluia, os sinais estão aí, meu Pai, filho contra pai, pai contra filho, nação contra nação, reino contra reino, e a palavra de Deus se cumpriu. Aleluia, glória ao nome de Jesus. Até o Oriente Médio, países, aonde não chovia antes, lugares desertos estão sendo inundados por águas. E o homem não quer se arrepender dos seus pecados. Quando Noé pregava a sua palavra de arrependimento, para que o povo abandonasse os seus erros, os seus pecados, as suas transgressões. O homem endureceu o coração, o homem amou mais as trevas do que a luz. Existem cidades aí que têm se empregado, aleluia, a idolatria, a adoração a outros deuses, ao ocultismo. E aí, até mesmo adoração a baal, e as pessoas acham que você tem que estar de acordo com o pecado, porque senão se torna intolerância religiosa. Intolerância religiosa, coisa nenhuma. Enquanto tiver alguém para falar a verdade da palavra de Deus, nós estaremos proclamando aquilo que ele colocar em nosso coração. Por que Deus levou Jerusalém ao cativeiro? Por que Jerusalém foi saqueada por Nabucodonosor e levada, aleluia, aqueles homens para a Babilônia? Porque eles estavam adorando, aleluia, a lua, a esposa, aleluia, a glória a Deus. De Baal, a Deus, a da fertilidade. A Bíblia menciona que as mães daquela época amassavam a farinha para fazer bolo a rainha do céu. Aleluia, eu ofereci as suas crianças a sacrifício para a Deus, a da fertilidade. Mas Deus se irou com a terra e mandou o povo para o cativeiro. Mandou o povo de Israel, aleluia, glória a Deus, para ser escravizado. Oh, glória a Deus também pelo rei Nabucodonosor. E muitos foram mortos. Oh, glória a Deus, Jerusalém foi saqueada, foi tomada. E na época do profeta Ezequiel, eles estavam adorando o sol. E Deus se irou novamente com Israel. Deus não vai poupar nenhuma nação a qual tem adorado outros deuses, a qual tem se prostituído, aleluia, com a idolatria. Oh, glória a Deus, ele tem dado tempo para o homem se arrepender dos seus pecados. Ele tem falado com o homem através dos seus sinais. Aleluia, glória ao nome de Jesus. Verdade é que ele deu livre habílio. O homem escolhe o caminho que ele deve prosseguir. E foi esse mesmo livre habílio que levou, aleluia, a destruição, aleluia, da época de Noé. Só salvou Noé, sua esposa, seus filhos e os casais de animais. Veio o dilúvio. A arca, aleluia, foi cheia. Muitos quiseram entrar, mas a porta já estava fechada. Aleluia, o que eu quero pregar hoje, entre pela porta da graça, pela porta da salvação, porque ainda ela está aberta, mas vai chegar um dia que a porta também vai se fechar. Alamanto deramai, assaio deramai. Ele destruiu Sodoma e Gomorra, e só livrou Ló, e só livrou Ló e a sua família por amor a Abraão. E ela foi consumida a fogo, caiu o enxofre, aleluia, sobre Sodoma e Gomorra, porque o pecado já estava chegando na narina de Deus. Os homens quiseram se prostituir com os anjos, porque eles estavam totalmente na depravação, homem com homem, mulher com mulher. Deus nunca aprovou certas atitudes, aleluia, e nem vai aprovar. Aleluia, porque ele quer que o homem se arrepende. Ele ama o pecador, mas não ama o pecado. Então, o homem tem o quê? O livre-habito. Não é obrigado a ouvir o pregador. Não é obrigado a ouvir a palavra. Mas a palavra tem que ser pregada. Aleluia. E se ele não julgar essa nação, na verdade, se ele não julgar as nações, ele vai ter que pedir perdão. Vai ter que pedir perdão para Sodoma e Gomorra. Pedir perdão para Nínive, que se converteu pela pregação de Jonas. Jonas pregou o arrependimento. Durante 40 dias e 40 noites, o rei de Nínive apregou o jejum sobre a sua nação. E eles se arrependeram. Até os animais jejuaram. Aleluia, Deus desviou a ira que estava para descer sobre Nínive. Aleluia, porque eles ouviram a voz de Deus. Aleluia. Deus não aprovou o pecado, mas ele deu seu filho, seu único filho unigênito, para morrer na cruz do Calvário. Pelos meus e pelos teus pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E ele veio libertar o cativo e o oprimido. A mulher estava, aleluia, no tanque. Aleluia, Jesus. Aleluia, pediu da água para ela. E ela então disse para Jesus, Jesus, os judeus não falam com o samaritano e o Senhor se aproximou de mim para conversar comigo. E Jesus falou para ela, olha, se tu soubesse quem te pede desta água, e se você pedisse água para mim, eu lhe daria água viva. Alá, manáia. Tereberga, amandaraçalho. Porque quem bebe da água que eu dou nunca mais tornar-se a ter sede. Aleluia. O homem tem sede. Sabe por quê? Porque há um vazio dentro do homem. O homem pode ir para um lado e para o outro. Pode adorar outros dedos. Pode. Ele tem o livre-arbítrio. Pode se deitar homem com mulher, mulher com mulher, homem com homem, pode. Ele tem o livre-arbítrio, mas tem as suas consequências. Ele vai estar sempre, sempre com o vazio na alma. Querendo conhecer o Deus que preenche esse vazio. você pode fazer tudo o que o mundo te oferece, mas você estará vazio. Você só vai ser preenchido com o dono da fonte, que é Jesus de Nazaré. Ele tem água viva. Ele tem vida e vida com abundância. E ele quer libertar o pecador dos seus pecados. aleluia. Aleluia. Espírito de Deus. Aleluia, Pai. As pessoas muitas vezes mencionam que essa é uma nação cristã, mas há milhares e milhares de pessoas derramando sangue a espíritos imundos, fazendo altares a deuses estranhos, pessoas que muitas vezes estão na mídia e ela compra suas terras para levantar ídolos a Baal. e muitas vezes certas ações humanas têm cristecido a Deus, têm cristecido ao Senhor. Pessoas que estão adorando homens, idolatrando homens, e têm também entristecido a Deus, o tempo está abreviado, porque a Bíblia diz que se o tempo não fosse abreviado, nem os escolhidos seriam salvos. Um dia passa mais rápido do que o outro dia. Já estamos aí no final do ano para entrar em 2024. O ano passou voando, irmão. A ciência se multiplicou. Hoje nós conversamos com qualquer pessoa a qualquer lugar do mundo pela internet. se eu quiser aqui colocar pessoas de outros países para entrar aqui ao vivo comigo na live, a tecnologia me proporciona a lei esta ferramenta para ser usada. A ciência se multiplicou. O homem tem dado vida às máquinas através da inteligência artificial. e Jesus está dizendo que a palavra dele está se cumprindo. pessoas já estão colocando aí em seu corpo o chip. Um chip a qual ele passa com a sua mão e ali através desse chip a pessoa já tem todas as informações sobre a pessoa do chip já sai o RG o CPF a data de nascimento o endereço a conta bancária e o caminho está aí a Bíblia diz quem for marcado com a marca na mão ou na testa vai perder o direito da vida eterna porque estará aceitando o número da besta a qual após o arrebatamento quem não tiver a marca não vai poder comprar e nem vender e já tem pessoas hoje hoje recebendo esse chip então está tudo aí meu irmão Jesus está às portas e que ele venha levantar o seu povo para fazer a diferença desses últimos dias aqui na terra que ele venha levantar mulheres cheias do azeite da unção e da graça e da autoridade para falar do amor dele para louvar com unção para louvar sim com autoridade pregadores para pregar a palavra da verdade com unção com autoridade porque ele quer avivar a sua igreja hoje nós estamos vendo uma igreja que de vez de colocar a cara no pó está colocando o pó na cara são pessoas se empregando a vaidade a sua estética estão mais preocupados com a sua aparência do que com as próprias almas então a igreja tem que se prostar para ele rasgar o coração para ele colocar a cara no pó porque a bíblia diz que ele diz coloca o teu rosto no pó talvez assim haja esperança agora as mulheres que se diz mulheres de Deus estão preocupados mais com a estética homens que parecem mais homens mundano do que homens de Deus de oração de consagração são líderes que estão se preocupando mais com a estética do que o altar se esquecendo do altar e às vezes quando alguém se propõe em orar a buscar a ir para o monte da oração essa pessoa é fanática para que tudo isso essa pessoa quer se aparecer essa pessoa está buscando vangloria o monte é misticismo mas eles preferem viver aleluia na frieza na imoralidade com o pecado debaixo do pano escandalizando aleluia porque a bíblia diz o que que uma igreja sem o profeta ela se corrompe porque há muitos assaltados corrompidos porque não pode profetizar o profeta não pode dar lugar na igreja porque o pecado está encoberto dentro da igreja e a igreja sem a profecia a bíblia diz que ela se corrompe são igrejas corrompidas são igrejas que não estão preocupadas aleluia com a espiritualidade mas sim com a estética com a estética física ao modernismo tomando conta e se esqueceram que Jesus quer uma igreja que coloque a cara no pó para aclamar a ele para receber um são autoridade e virtude e graça para vencer esse mundo esse mundo mal a bíblia diz o que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue nem contra as potestades ou a nossa luta é contra a potestade principados e hostes espirituais da maldade não é contra a carne nem contra o sangue mas é no mundo espiritual a cada dia que se passa mais nós sentimos aleluia a fúria espiritual como vamos vencer a batalha se revestindo das armaduras resistindo no dia mal ficando firme orando sem cessar como diz a palavra estando firmes e orando e vigiando porque os dias são maus e as pessoas não estão entendendo a porquê que no sul do país está acontecendo todos esses desastres o povo tem se voltado não para Deus mas para a idolatria para a adoração a outros deuses são altares levantados nesse país que tem desagradado ao senhor é o ocultismo e por aí vai meus irmãos ele não poupou nem Israel pela sua idolatria ele não poupou nem o povo a qual se chama povo de Deus mas ele enviou o castigo ele permitiu Jerusalém ser levada a cativeiro por Nabucodonosor até que ele se arrependesse e viesse para eles a restauração porque eles estavam adorando a rainha do céu esposa de Baal a deusa da fertilidade e sacrificando seus filhos a outros deuses e na época de Ezequiel estava adorando o céu adorando o sol e hoje o homem está adorando o outro homem são a idolatria então a igreja precisa adorar verdadeiramente ao rei dos ex ao senhor dos senhores ao senhor dos exércitos ao leão da tribo de Judá aleluia vamos orar vamos cramar vamos buscar segunda crônica capítulo 7 versículo 14 se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar confessar os seus pecados e se arrepender então eu ouvirei dos céus perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra então falar contra o diabo agora se tornou intolerância religiosa não pode falar mais sobre os altares de Baal adoração a outros deuses a bíblia diz aleluia que não entrarão ao reino do céu o homem tem sim o livre habito para escolher se serve a luz ou serve as tepas se serve a Deus ou se serve a Baal mas a igreja ela tem que continuar pregando o evangelho tem que pregar sim a verdade porque que Jesus está castigando por que que os sinais estão aí por causa do pecado do que se queixa o homem o homem se queixa dos seus próprios pecados espírito de Deus trabalha meu pai nessa noite aqui em nosso meio tem de misericórdia de nós e de compaixão e de piedade ajuda o teu povo a tua igreja ajuda o Brasil meu pai de norte a sul de leste a oeste tem pessoas que perderam casas estão desabrigadas senhor da glória ajuda traga sim meu pai a cura aleluia o livramento e a proteção sobre esta nação repreenda os espíritos da feitiçaria da bruxaria da magia do ocultismo do satanismo a poder no teu sangue cobre o teu povo com teu sangue tu quer uma igreja lavar derremita pelo teu sangue não uma igreja aleluia que está preocupado aleluia com a sua aparência estética mas sim uma igreja que se preocupa com a vida espiritual labriou como um dia derabaya lamanto derabaya sábio porque o senhor vai derramar o avivamento sobre o Brasil sobre as nações o senhor vai vir meu pai buscar sim o povo fiel e zeloso e de boas obras alamá e aderabá e obu e nele de assado em nome de Jesus e do Nazareno vai sim meu pai levantando os profetas de norte a sul desse país de leste a oeste levanta pastor e evangelista da missionária e o missionária e assim meu pai aqueles que estão buscando aqueles que estão cheios para pregoar o tempo evangelho meu Deus derramo a tua gró sobre o Brasil meu pai porque o profeta Isaías profetizou no capítulo sessenta do versículo primeiro levanta te resplandece porque a luz e a gró do senhor vai nascendo sobre ti o Brasil é de Jesus não é de não é de bezebu porque ainda há um povo que clama há um povo que busca há um povo que intercede por esta nação aleluia oh glória deus alamanaya labriou como a canto deramaya vai enviando pai o livramento meu Deus aos teus filhos que estão cramando de dia e de noite buscando a sua face ó Deus da glória e a tua palavra diz desperta tu que dorme levanta entre os mortos e Cristo te esclarecerá não embriaguez convivem que a contenta mas enxergamos do Espírito Santo ele quer uma igreja que seja cheia cheia do Espírito Santo cheia da presença cheia da glória cheia aleluia da unção oh glória é o teu nome alabriou como que a calabria canto deramaya Espírito Santo vai sim meu pai levanta este homem sim meu Deus esta mulher a tua palavra tá se cumprindo sim meu pai aleluia a glória é o teu nome vai alabar e a manifestando meu pai a tua glória aleluia ó Deus tremendo aleluia Deus alabaná Espírito de Deus alamanto terra calabria canto Espírito de Deus glória é o teu nome pai vai descendo com a tua glória vai sim meu pai manifesto os teus sinais de maravilha de culpa de prodígio Deus alabriou com montia deramaya alabriou fominência deramantúria vácia liberta o teu povo meu pai das prisões espirituais aleluia das obras ocultas que são oferecidas nas encruzilhadas no cemitério nas matas nas cachoeiras ó meu pai obras que são oferecidas a deuses aleluia meu pai de gesso de pau de barro a outros deuses meu pai que são mortos ó Espírito Santo vai cobrir no teu corpo com teu sangue carmesim meu dedos nós adoremos aquele que vive aquele que reina aquele que pode aquele que tem aquele que faz aquele que opera aquele que é grande aquele que é fiel que é verdadeiro nós adoramos o rei dos ex ao senhor ao senhor ao senhor dos ex ex ao dedo de elíquias que responde com fogo aleluia aleluia papai visita a irmã rosário que está com tontura está com ansiedade está fraca meu pai vai embora toda obra maligna do inimigo toda seta toda fraqueza toda tristeza toda angústia saia da vida da rosário dos santos meu pai liberta ela pelo sangue de jesus e do nazareto a labio como a canto de aramaya repreende a mortandade meu pai repreende o espírito da depressão da opressão repreenda meu pai as obras do satanismo labio como a de aramaya envia miguel e os arcanjos e os querubiques e os serafiques e os seres viventes porque a igreja já está passando por uma luta travada aqui na terra envia José Arcanjo serafiques e querubiques e os seres viventes meu Deus a labio como a canto de aramaya vai quebrando as correntes meu pai do inimigo é uma noite de libertação é uma noite de vitória assim como Pedro que está aprisionado guardado por quatro quarteiros de soldado mas perto da meia-noite a igreja já estava orando e o senhor enviou o anjo até a prisão para tirar Pedro das grades e libertar ele da mão de Heróides e a bíblia diz que o anjo resplandeceu na prisão e disse Pedro levanta-te toma tua capa toma tua sandábia e segue-me e Pedro então ele toma capa ele pega a sandábia ele se levanta e a bíblia vai dizer que ele atravessa pela porta da prisão o teu nome aleluia passa pela quarta passa pela segunda porta e a terceira porta que dá para a cidade se abre automaticamente o próprio nome de Jesus e Pedro foi liberto Pedro foi livre a prisão aleluia foi tomada pela presença da própria de Jesus de Nazaré porque ele enviou o anjo aleluia porque ele ouviu a oração da igreja alamanduriquim é pela tua oração que Deus está enviando o anjo nessa noite é pela nossa oração que Deus está enviando o anjo para tirar alguém da prisão para tirar alguém das correntes para tirar alguém das cadeiras para atirar alguém da opressão ei a morte não vai tocar no teu filho na tua filha no teu esposo na tua esposa é porque foi enviado aleluia dos altos nessa noite alabá cadeira bacalassuriquim incrimináia a palavra de vitória a palavra foi liberada a prisão não vai aguentar a presença do anjo e a corrente vai se quebrar e Pedro vai sair aleluia dessa noite da corrente alabá alabá e abu que nagasuriquim bináia é uma quinta-feira de libertação é uma quinta-feira que ele coloca a morte por terra alabá e abu que nagá alabio com montia ele tirou Pedro da prisão para levar Pedro da morte alabio alabio com montia canto de ramalha e ele vai repreender a morte agora labia saio de rabalha ele repreende a morte aí na tua casa no meio da tua família no meio da tua parentena é a noite que ele fecha a sepultura alabá e abu que der diamante terra calabria canto deramá oh glória a Deus aleluia alabia amante terra calabria canto eita Deus tremendo poderoso ele quebra a maldição aqui hoje ele quebra a corrente da maldição de calamandata oriandarabastéria ele repreende a perseguição espiritual contra a minha vida contra a tua vida contra o teu chamado contra o teu ministério o diabo quem sabe os averotes para tentar parar com o ministério de pedro ele já havia decapitado de água espada e o plano do diabo era parar o ministério de pedro mas a igreja chorou e Deus devolver tudo da prisão e teu continuidade ao chamado de pedro a vocação de pedro ao ministério de pedro o teu chamado não vai ficar preso porque Deus alabá e a debuque na enviou anjo na terra para te levantar a alabá e abastar eu para dar continuidade ao teu ministério ao teu chamado aleluia amando rapaz do senhor irmão fernando enquanto eu pregava quem com alguns irmãos aí irmão fernando irmão juliano a sua esposa ou glória a deus elizete reis eita o que você está fazendo aqui a sua garganta já está boa já ou não já meu Deus hein que hino que você quer louvar para quem entre o rei da glória é então dá a paz do senhor para os irmãos a paz do senhor que bem sim vamos então para quem entre o rei da glória será que os irmãos quer que você louva quer né deixa o seu like deixa o like é então fala para eles deixar o like deixa o seu like se inscreve no canal eita agora eu fiquei sabendo que você quer montar um canal é verdade é é é é eu tenho patins ah você tem patins né legal hein quem está te ensinando a andar de patins papai 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 aqui ó gente meu pai eu estou te ensinando é é mas eu estou ensinando bem rápido então agora vamos ficar espírito hein para louvar vai ser uma bênção hein vem mais pra cá glória a Deus a paz do senhor irmã Márcia você que entrou não falei o seu nome aí me perdoa seja bem vindo entre o rei Jesus o rei da glória eu abro meu coração eu abro meu coração para que entre o rei Jesus o rei da glória ô glória eu abro meu coração meu coração meu coração ô maravilha eu creio Jesus vai derramando a tua unção meu pai o teu azeite a tua virtude para que entre o rei Jesus o rei da glória eu abro meu coração eu abro meu coração que entre o rei Jesus o rei da glória eu abro meu coração eu abro meu coração quem é o rei? Jesus ele é o rei da minha vida rei do meu coração ele merece toda a honra e glória e adoração aleluia Jesus Deus 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 se ele vem e quem é o rei da glória quem é o rei da glória Jesus Jesus ele é o rei ele é o rei quem é o rei da glória quem é o rei da glória Jesus Jesus ele é o rei o rei da glória para que entre o rei Jesus o rei da glória o rei da glória eu abro meu coração aleluia pá eu abro meu coração para que entre o rei Jesus o rei da glória eu abro meu coração eu abro meu coração para que entre o rei Jesus o rei da glória eu abro meu coração eu abro meu coração oh glória oh glória é isso aí em nome de Jesus a belinha louvou aqui manda um beijo para os irmãos Isabela a paz do senhor olha para os irmãos olha para você olha para mim gente porque porque eu estou tossindo está tossindo né mas recuperou bem né da tosse né é então está bom e se eu recuperei da tosse quem mais você sabe né você está ficando boa hein velinha você sabe sabe o que eu posso tomar o que você pode tomar não vou falar tá bom então você já quer tomar gelado já né misericórdia hein o que você gosta de tomar fala para os irmãos aqui você tem que se recuperar primeiro né mas eu já recuperei muito você gosta do que é de sorvete é de açaí o que que é que você quer o que que é açaí é vai dar a última vez que você tomou açaí você ficou ruim hein vai logo logo que você vai tomar tá obrigado pelo carinho meu irmão minha irmã aqui pela Isabela né ela ficou muito ruim esses dias aqui foi tomar o açaí estava um calor terrível em São Paulo quando pensa que não o outro dia esfriou caiu a temperatura e atacou a bronquite dela aí ela ficou ruim viu mas graças a Deus pela oração dos irmãos pelas nossas orações Jesus tem tocado nela aqui e tem e ela tem se recuperado também tomado os remédios né meus irmãos tem enfermidade que é para os médicos e tem enfermidade que é pra Jesus né tem enfermidade que vai ter que tomar o remédio aí não tem jeito tem dor de cabeça que eu vou orar aqui e vai passar tem aí dor de cabeça que eu vou orar você vai precisar tomar aí o medicamento pra curar nós oramos pra Deus curar mas nem tudo Deus vai curar às vezes o remédio aí vai te curar também né irmãos vamos falar com Deus agora orar pelas enfermidades o horário já se avançou né meus irmãos olha aí ó onze horas hoje eu falei bastante né falei bastante da palavra daquilo que estava no coração daquilo que Deus colocou no coração né meus irmãos porque que 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 tem acontecido nós estamos observando a terra está sendo sacudida né é a idolatria tem tomado conta das nações são muito as pessoas adorando outros deuses a qual tem provocado a ira de Deus as pessoas passaram por momentos aí difíceis que foi essa época que veio aleluia o vírus sobre toda a terra e muitos ficaram doentes muitos desceram a sepultura aleluia muitos fizeram voto de servir a Deus e não cumpriram com o voto muitos falaram que se ficassem vivos se não pegassem a doença ia servir a Deus e não voltaram para Deus não se voltar não se arrepender o que está acontecendo aí a palavra a palavra de Deus está sendo pregada e o homem está endurecendo o coração como foi nos dias de 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 Noé nos dias de Sodoma e Gomorra o homem continua adorando mais as trevas do que a luz são homens aí comprando terreno para fazer altares para Baal provocando a ira de Deus a terra é de Deus e a terra está cheia da sua glória Baal não tem nada aqui meu irmão tudo que tem aqui pertence a ele porque a Bíblia diz que a terra é dele aleluia o mundo já é do maligno quando fala que o mundo é do maligno é o sistema mundano que é do maligno mas a terra é de Deus quem criou os céus quem criou a terra foi o diabo o diabo não criou nada irmão ele criou o sistema mundano quando a Bíblia diz o mundo já é do maligno está falando do sistema do mundo agora a terra onde nós colocamos o pé a terra é de Deus ele é o criador dos céus e da terra se ele criou ele é o dono pertence a ele pertence a ele agora o sistema mundano pertence ao diabo e nós estamos aqui adorando ao rei da glória como diz a Bíblia abriu a porta as eternas porque vem aí o rei da glória quem é este o rei da glória é ele o rei da glória que vem com o seu exército aleluia glória a Deus e ele vem no cavalo branco e na sua coxa está escrito o rei dos erros e senhor dos senhores e da sua boca salma a espada da guta de dois gupe e ele vem aniquilar o anticristo ou glória ao rei da glória aleluia o espírito de Deus e as nações meu pai estão esperando a manifestação dos filhos de Deus aqueles que vão pregar a palavra aqueles que vão transmitir aleluia a presença de Deus através da pregação porque aprovou a Deus salvar a humanidade pela eloquência pelo poder da palavra da pregação e quando este evangelho for pregado aos quatro cantos da terra e ele chamar todos os seus escolhidos virá o fim oh glória vou morar pelo teu casamento irmão Kreber meu Deus poderoso maravilhoso abençoa o casamento do irmão Kreber joga por terra a barreira buraco o impedimento de vitória acalmo o vento contato a tempestade fecha a boca do leão e abençoe ele grandemente com a vitória odeio da glória abençoa os ungidos os profetas os missionários as missionárias os pastor os vasos escolhidos que estão aqui nessa noite odeio os da glória irmão Juarez que está fazendo o aniversário abençoe ele meu pai alabu que nerd amandara sábio abençoa esse dica a qual ele completa mais um ano de vida e a tua misericórdia tem estado com ele meu pai com cedo desejo do coração dele de saúde a ele de graça a ele de vitória ele abençoe ele grandemente aleluia pai do senhor também ao José Augusto meu irmão a toda a família do meu irmão muitos entraram aqui quando eu pregava e às vezes fica ligado com Deus aqui deixa para saudar o irmão e aí acaba esquecendo o irmão Fernando a irmã Juliana também irmã Eliane dos Santos irmão Natália irmão Kaique irmão Kreber Lidine Pereira ou glória a Deus irmão Zenay de Bezerra aí ou glória ao teu nome visita o Ivanildo meu pai liberta ele do cigarro do álcool da depressão dê vitória a ele meu Deus dê vitória a ele meu pai dê a libertação vai tocando nos doentes nos enfeitos nessa noite é uma noite de libertação visita o Vitor volta meu pai quebra a corrente a palavra ao contrário a obra da macumba da quibanta da bruxaria da petiçaria contra a vida do Vitor Mota cobre ele com teu sangue meu pai dê a vitória abençoe o irmão Renato aleluia a paz do senhor irmão Renato abre as portas para o Renato prospera ele guarda ele do ódio sanguinário do homem assassino guarda ele debaixo da tua asa debaixo do teu sangue dê saúde o irmão Renato entra com a vitória com a libertação e com a cumpra abençoe ele no nome de Jesus ou glória é o teu nome alamanáia alamanto deramanturia vácia coloca a mão na enfermidade aí agora meu irmão coloca a mão na enfermidade aí agora expulsa ela vai pedindo pra Deus aí tocar em ti com o anjo da cura divina toca neste irmão agora meu pai toca nesta irmã agora com o anjo da cura divina vai dando a libertação pros teus filhos vai curendo agora as enfermidades vai tocando na saúde deste homem desta mulher meu pai enviou anjo do livramento enviou anjo da cura divina enviou anjo da libertação vai tocando aí papai da glória em nome de Jesus vai tocando aí da ponta dos pés até a cabeça repreende toda a dor da cabeça vai aí meu pai todo calmativo no meu pai lá abriu como pedra magia lá abriu como a refrigério para almas que estão aqui na lágrima porque Deus me mostrou aqui agora descendo com refrigério aí em pessoas que estão carecendo desse refrigério ele tem refrigério para tua alma ele tem culpa para tua alma lá manáia alabioucomontriadeira maria vai embora enfermidade alabioucomontriadeira vai libertando da insônia você que não dorme você que não tem tranquilidade não tem paz não consegue dormir ele está te libertando aqui hoje da insônia ele vai aleluia fazer que você dorme tranquilamente aleluia você vai dormir tranquilamente não vai precisar de fundo aleluia para dormir você vai dormir porque o anjo está te libertando aí agora você vai dormir tranquilamente aleluia alamáia alamáia abiaçaio deramáia rebe ou montia deramáia ou glória vai curando meu pai liberta da ansiedade liberta da depressão liberta da opressão vai tocando agora nos vasos sanguíneos vai tocando no sangue vai tocando agora vai curando da trombose vai desentupir nas veias as artérias deste homem e desta mulher vai livrando do AVC do infarto do derrame cerebral vai queimando agora libertando de todo no cérebro vai dando livramento agora vai curando o coração esse coração inchado vai curando da retimítica vai libertando agora para poder no sangue de Jesus o Nazareno aleluia oh glória meu pai vai tocando com milagre senhor vou mandar meu pix aí para a irmã Luciara que está pedindo aí está indo aí minha irmã é o CPF aí eu vou mandar aí vou fixar aí tá bom é o CPF vou fixar aí está fixado aí também o CPF 14725439800 aquele que sentir de Deus de ofertar e de abençoar a obra de Deus pode ofertar pode fazer aí o seu voto com Deus é daqui uns dias eu estarei no monte na campanha de Ezequiel no capítulo 37 profetizando no vale no vale dos ossos secos Deus vai dar vitória Deus fará rebuliço aleluia na minha vida e na tua vida aleluia pela bondade e misericórdia deles nós vamos lá comprar a sua guerra vamos entrar na sua guerra para você obter aleluia e receber a vitória amém eu vou comprar a guerra aleluia eu vou interceder por você pela sua família durante sete dias de oração e jejum no monte precisa pagar missionário não você vai entrar na live e vai acompanhar de graça se quiser fazer um voto com Deus na campanha um voto com amor um voto voluntário faça porque eu tenho certeza que Deus vai responder Deus vai abençoar sua vida amém Deus fará coisas grandes amém teve pessoas aqui que participou da campanha até o testemunho do irmão aí aqui de Santos ele ganhou um salão irmão um salão avaliado mais aí de 500 mil reais né porque ele recebeu um salão passado para o nome a igreja é um homem deu a igreja para ele falou toma esse salão aqui para tu fazer a igreja no papel passado né e fora as outras bênçãos que Deus me usou por intermédio das campanhas ele conseguiu o carro né e muitas outras bênçãos e tem muita gente aqui que foi abençoado e tem sido abençoado através das campanhas dos monte né ainda quer alguém falar que isso é medicismo né deixa falar mas não estão preocupados nós estamos colocando a cara no pó né estamos aí se humilhando debaixo da mão potente dele porque ao tempo dele ele nos exaltará né nós não buscamos glória do óbvio nós buscamos a glória de Deus e muitas pessoas vai ser curada aí viu muitas pessoas vai receber a cura do câncer viu do caroço do tumor é eu vou em outro monte agora ali que Deus trabalha muito na unção da cura é eu creio que pessoas que estão aí com câncer com tumor depressiva oprimida vai ser liberta como criança que era paralítica que foi curada criança que era que era era muda foi curada a mãe falou assim precisa pagar pra fazer a campanha eu falei não ela falou vou fazer um voto eu falei amém ela fez um voto de 20 reais a bênção não vem pelo voto Deus achou graça ela entrou na campanha e o filho dela que mora lá em Fortaleza nasceu e nunca havia falado já estava na média de uns 6 anos de idade depois da campanha ela me chamou do whatsapp e falou meu filho foi curado tá falando que nem um papagaio não para de falar né ele nunca tinha falado após a campanha Deus abriu a boca da criança a criança tá falando que não para mais de falar né porque esse Deus é maravilhoso esse Deus é poderoso é então Deus fará coisas grandes nessa campanha Deus vai libertar a pessoa do crack da cocaína da maconha do crime da prostituição vai dar alvará de soltura vai libertar da prisão vai transformar vai operar vai salvar ele tem salvado aqui policial traficante tem salvado tudo aqui quando nós saímos do monte nós vamos fazer um culto ali na casa do ex-integrante ali eu falo isso porque não é mais né é um homem que estava ali escravizado servido ao inimigo né é integrante da facção aqui em São Paulo entregou o ponto de droga e não trafica mais né por intermédio da vida do bispo Igor que também saiu da facção nós estávamos no monte e Deus usou os vasos lá falou vou usar vocês né pra entrar na casa dessa pessoa vão fazer um culto e eu vou libertar foi sete dias de campanha e ele saiu do tráfico de droga né e deixou a facção quem é que faz isso é Jesus de Nazaré e é quem o poder de Deus só o poder de Deus pode libertar o homem do pecado né você viu aqui o tenente aqui filho da irmã Vanessa que está lá na prisão em Montes Claro aceitou Jesus aqui na live um policial tenente né Deus fez a obra aí tocou no coração dele e aceitou a Jesus Cristo então Deus salva o policial Deus salva quem está no crime Deus salva juiz promotor médico Deus salva o rico pobre o sábio ignorante ele veio salvar aquele que estava perdido não importa se você é rico se você é pobre se você é sábio se você é ignorante ele quer salvar a sua alma né a Vanessa Campos tá aqui ó olhe pelo filho dela que hoje também é um servo de Deus Luiz Eustáquio nós vamos orar nós vamos orar que Deus vai libertar ele da prisão porque ele aceitou a Jesus né olhe pela saúde do irmão Luiz também é que está precisando de um milagre precisa sim do alvará de soltura porque ele a ele é Jesus é o juiz do juiz e nós cremos que para a glória de Deus ele vai contar o testemunho que Deus libertou ele da condenação humana porque juiz é Jesus ele vai tratar com o juiz da terra vai tratar com o advogado vai tratar com o promotor porque ele libertou Pedro da prisão e vai libertar também o Luiz Eustáquio da prisão para a honra e a glória do nome de Jesus é isso que nós profetizamos aqui é o poder de Deus ele aceitou de coração e agora Jesus vai pelejar por ele alamandaraçai decalamanaya é aí ó ó o testemunho da Vanessa que a Vanessa é mãe dele ó pra honra e a glória do senhor meu filho Luiz Eustáquio aceitou Jesus no leito do hospital né ele tava no hospital lá e ele tem passado o processo porque tiram ele da prisão pra ele até o hospital passar pelo médico depois ele faz o tratamento e volta ele vai vai passar pela operação agora né vão operar ele né nós cremos que Deus dará essa vitória pra ele no nome de Jesus a irmã Solange aqui ó a irmã Solange tinha uma padaria a primeira vez que eu conheci a irmã Solange fui orar na padaria dela aqui em São Paulo no bairro aqui chamado Hermelindo Matarazzo ela tinha uma dívida de 50 mil a dívida caiu pra 5 mil né eu perguntando aqui eu pensei que a Solange era a irmã lá do monte depois eu conversei com ela fui me lembrar ela que ela acabou falando comigo não eu sou a irmã Solange que você orou aqui na padaria no Hermelindo hoje tá aí firme na Assembleia de Deus né servindo a Deus é o Deus que nós servimos ele aleluia acalma a tempestade ele traz bonança ele dividui as nossas dívidas sabe por quê porque ele é o nosso pai né ele pode fazer o seu nome sair do SPC do Serasa o que é que Deus não pode fazer meu irmão Deus limpou nome de pessoas aqui do Serasa no SPC e os milagres vão continuar acontecendo né enquanto eu tiver vivo e tiver com a minha vida no altar Deus fará obras né assim eu sair da posição aí Deus já não faz Deus tem compromisso com aquele que tem compromisso com ele né pela fé dos irmãos enquanto tiver pessoas de fé que entra aqui e crê que Deus pode usar um vaso de barro um vaso pequenino né que sou eu ele usa né ao se eu continuar sempre aqui na posição ele vai usar né pra honra e para a glória dele porque é ele que faz ele que opera é ele que cura é ele que batiza é ele que entra nas causas impossíveis ele que tem que ser glorificado nós só vamos buscar ao senhor pra se encher o vaso e ele vai derramar a benção aí sobre a vida dos irmãos vamos orar por ele irmã Natália vamos orar por ele pra Deus libertar ele tá bom Espírito Santo vai tocando pai nessa noite ainda nos enfermos toca aí meu pai naqueles que estão que estão doentes pessoas que estão com problema do estômago o esôfago no pão no fígado com gastrite com úlcera meu pai vai curando passa com o anjo da cúmula divina ela abriu o comom que aderabalha remiaçado vai meu pai vai tocando agora meu Deus no pulmão visita agora livra da bronquite da bronquionite da anemia da aspa da penamonica vai meu pai liberta agora no nome de Jesus da tuberculose ó Espírito Santo vai curar deste ó esta mulher vai curando da labiridite da faringite vai libertando a cor para meu pai no nome de Jesus vai libertando a enfermidade que estão no sangue a hepatite a leucemia a anemia a diabetes vai libertando agora meu pai o HIV vai libertando agora visita meu pai vai dando Vitória visita coluna meu pai aleluia visita as costas a dor lombar a dor nos ricos a espinha dorsal visita agora todo tempo assim a ciência como eu pai vai libertando das enfermidades vai curando agora meu Deus a lamaná espirito do santo de Deus de Deus passa com teu sangue com a tua glória vai libertando do saúde tiro cansaço físico a fadiga vai tirando se meu pai vai ter de calamanáia ela abriu com o de ramada vai visitando agora essa pessoa que tem um caroço um tumor de uma é câncer de próstata câncer no sangue a leucemia câncer de pé e câncer nos ovos vai libertando aí meu pai de calamanáia do câncer meu pai no cérebro vai libertando do caroço do tumor a poder o teu sangue enfermidade benigno e na maligno vai embora pelo poder do santo e de Jesus visita as pessoas que estão hospitalizadas pessoas que estão entre a vida e a morte pessoas que estão na UTI na CTI desenganada pela medicina acabou se o recursos humano vai enviando o anjo do livramento da cura de vida levante anda agora sábia desse leito saia do corpo pessoas que estão desenganada pela medicina receberam diagnóstico não favorável vai tocando a bola na vida do Luiz Eustácio meu pai liberta ele desta enfermidade deu alvará de soltura para ele liberta para honrar a glória do teu nome visita os juízes os promotores vai tratando com os óculos e na terra meu pai vai visitando por bondade de compaixão e piedade e dê a vitória para este óbvio é no nome de Jesus papai é no nome de Jesus meu Deus visita a vida financeira desse óbvio quebra as portas de pronto as portas de aço vai abrindo porta onde não tem porta vai curando dor de ouvido aí ele está tocando no ouvido de alguém alabiou como o canto deramaya e me assaio dele em minha manto terra vai meu pai abre as portas de emprego para quem está desempregado entra no currículo entra no papel entra no documento vai entrando aí meu pai entra com reboliço abre a porta de emprego visita a carteira profissional visita esse óbvio meu pai que tem um comércio uma fábrica uma indústria visita agora enviar cliente que ele vem a fechar contrato vai se prosperando agora esta empresa esse comércio visita meu Deus em nome de Jesus o José Augusto o estacionamento dele envia cliente quebra macumba a bruxaria a feitiçaria magia contra o estacionamento enviou antes do reboliço vai tanto vitória e prosperando a vida dele meu pai prospera esse comércio deste irmão esse comércio desta irmã essa pessoa que trabalha como autor como autor como vendedor vendedor que ele venha fechar os contatos de venda envia os clientes os clientes para eles meu pai meu pai irmã na tápia aleluia ela quer vender meu pai sua casa própria seu terreno prepare o comprador meu pai para o terreno da na tápia para a casa da na tápia a irmã a triana também quer vender a sua propriedade vai enviando o comprador meu pai fecha a boca do leão a boca do inimigo entra com a providência meu pai no nome de Jesus do leão do leão do leão do leão vai entrando nas questões financeiras essa pessoa que tem alguém da família que está preso numa penitenciária tem um alvará de soltura transforma esse óbvio dessa mulher para que ele possa servir ao senhor meu pai visita o Alonso Bartolomeu que está no hospital hospitalizado enviou anjo do livramento anjo da cura de vida toca nele com milagre com a culpa com a libertação meu pai a irmã quer comprar casa tem recurso para irmão comprar essa casa comprar esse terreiro meu irmão a lábia que ela venha comprar para a glória de Deus a paz do senhor já quer ó meu tempos da própria entra no NS na aposentadoria entra na causa da justiça entra no papel no documento entra aí meu pai na causa na balista entra no papel meu pai devitor é devitor é devitor é devitor é devitor é devitor entra com reboliço na vida material ó tem a vitória judiciar ó tem a vitória na justiça tem a vitória e agora meu pai assim esse documento peleja por ele meu pai lá nada isso eu vou olhar aqui viu irmã Luciara vou entrar aqui viu deixa eu olhar aqui para ver se entrou ó espírito de Deus vai trabalhando pai vai pelejando vai guerreando vai manifestando a tua glória meu pai não entrou não viu minha irmã viu Luciara não entrou não viu é esse número aqui é CPF ó 147 254 39800 ó é esse aqui viu meu irmão que eu coloquei ó 147 254 vai aparecer aí Robson Ramos Pires Banco Santander Espírito Espírito de Deus vai honrando os teus filhos pai vai honrando os profetas meu Deus vai trabalhando guerreando operando vai manifestando a tua glória Deus eu creio no milagre eu creio o pai lá visita Jaqueline Gomes meu pai cobre ela com teu sangue quebra a barreira murada o impedimento dê saúde a ela lá mandura inquiminaia lá abriu como um dia dê saúde a ela cura ela cobre ela com teu sangue abençoa o esposo dela a filha dela a vida dela para honrar a glória do teu nome meu Deus vai fazendo obras vai fazendo milagres meu pai na vida da tua filha no nome de Jesus amém meu irmão pode mandar o seu menino fazer aí eu creio que ele vai fazer certinho né é banco santandé viu amém meus irmãos chegamos no final da live aqui o horário já se avançou amanhã nós estamos aqui às 10 horas olhem por mim olhem pela minha esposa olhem pela Isabela agora no começo do mês vamos estar empenhados na campanha Ezequiel capítulo 37 o reboliço de Deus Deus fará um reboliço Deus dará vitória para a sua vida Deus dará cura libertação avivamento avivamento Deus dará avivamento sobre o Brasil nós vamos orar pelo Brasil né Brasil precisa de homens e mulheres de Deus verdadeiramente compromissada com a santidade né com a santidade colocar a cara no pó amém talvez assim haja esperança Deus tem que levantar uma nação que ora uma nação que vigie né uma nação com compromisso com compromisso com Deus né pra que ele desvie a sua ira do Brasil né você vê aí de norte a sul acontecendo essas coisas né Deus quer despertar o povo dele Deus quer abrir os nossos olhos né Deus quer trazer livramento para o Brasil né agora não adianta né é ficar provocando a ira de Deus com seus misticismos com seu ocultismo com seu satanismo né aí você tá despertando a ira de Deus né tá despertando a ira de Deus amém meus irmãos fique com Deus um beijo no coração dos irmãos e que Deus abençoe sua vida grandemente te prospere grandemente amém fique com Deus meus irmãos a paz do senhor irmão Gessé vamos continuar orando Gessé a resposta vai vir no nome de Jesus viu vamos continuar orando